bom dia pessoal aqui meu pezinho de flor amaryllis saiu flor aqui ó quatro flor olha como é que essa flor é bonita nem sabia o nome dela só fiquei sabendo dela é amaryllis show de bola foi muito linda mesmo e saiu quatro flor e aí é isso aí pessoal tchau um abraço até a próxima se quiser que todo mundo com deus